Caças de quarta e quinta geração, tanques ou aviões com capacidade para largar uma bomba atómica a sobrevoar o noroeste da Europa. A NATO inicia esta segunda-feira e até ao final do mês o exercício anual de dissuasão nuclear. Mais simbólico do que nunca por causa da guerra na Ucrânia, apesar de a Aliança Atlântica insistir que os testes não estão associados a nenhum acontecimento mundial. Participam na operação Steadfast Nun, que tem a Bélgica como base este ano, 14 países, incluindo os Estados Unidos, com até 60 aeronaves de vários tipos. Uma mensagem de unidade para a Rússia que no final de outubro também deverá realizar o exercício nuclear estratégico anual GROM. A oportunidade para Moscovo testar e exibir bombardeiros, submarinos e mísseis. O Pentágono fala em responsabilidade pela realização destes testes em plena guerra da Rússia contra a Ucrânia.